Agora, Rose, você citou aí o deputado federal Marcelo Ramos, que deu uma entrevista ontem aqui na Band News. Rapidamente, o que você tem aí de informações? Se ele fica ou não no PL? Se vai fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro? O que você conseguiu? Ele declarou aqui que permanece no PL e que permanece fazendo oposição ao presidente Bolsonaro. Eu acho interessante a gente destacar que ele disse que recebeu uma ligação do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que tem feito vídeos de convite, agora vídeos anunciando a filiação do presidente no dia 22, e ele disse que o próprio Valdemar da Costa Neto pediu que ele permanecesse no partido, disse que entendia a posição dele, a decisão que ele tomasse em relação à eleição à presidência da República, de não subir no palanque do Bolsonaro e, de repente, apoiar outro candidato, né? E disse ainda que o Valdemar da Costa Neto disse que tem um projeto para ele no PL, que ele permanecesse no PL e o PL, o Marcelo diz aí, é verdade, tem uma tradição de respeitar a independência dos parlamentares e o Marcelo Ramos lembrou do Magno Malta, da Magda, uma deputada, né? Malfato, se eu não me engano, sobrenome dela, que apoiaram o presidente Bolsonaro, em que pese o PL ter ficado na chapa do Alckmin, na eleição de 2018. Eu penso que o que ele disse aí, o que acontece, o que o PL vai fazer com o Marcelo Ramos, acho que vai ficando claro nessas declarações e nessas movimentações, é que o PL deve usar o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, como uma carta de seguro, tanto na relação que ainda tem, ainda está por vir durante esse um ano antes da eleição e a forma como o presidente Bolsonaro lida com seus aliados, como também na lógica do PL, que é um partido de centrão, é um partido que representa esse centrão também. Então, se o presidente Bolsonaro perde a eleição, o PL tem, por meio do Marcelo Ramos, um canal de diálogo com quem ganhar a eleição, que eventualmente seja apoiado pelo Marcelo Ramos. Eu penso que é uma lógica que não muda muito, não é algo surpreendente em relação a um partido que representa o centrão, né? Ter alguém, algumas figuras chaves que dialoguem com outros campos, ainda que completamente opostos do que eles estão tomando rumo neste momento. Tchau, tchau.